É, olha a chegada boa, bateu no gol! Gol! Dois a dia dele guardou! Camiseta número 31, Leozinho, derrubou um pataço, goleirão costela, quando viu a bola já entrou, hein? Agora o Zadia tem um, Atlético Marinho zero, novamente ali pelo meio, vem buscando a equipe do Zadia, o chutaço, bateu no gol! Gol! Dois a dia dele guardou! Camiseta número 11, Hugo, mais um chutaço, um pataço no ângulo, é o segundo. Agora o Zadia tem dois, Atlético Marinho zero, a distância é longa, mas vai bater, hein? O Teleção bate bem na bola, deu um chutaço, bateu, lá no aguarda o gol! 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 O Atlético Marinho é dele, guardou! Camiseta número 14, Teleson, colocou lá onde a Coruja dorme, diminui, agora o Atlético, agora o Zadia tem dois, Atlético Marinho um. Adianta ali, não dá mais espaço para a equipe do Zadia, olha, já roubou a bola, vem buscando ali o camiseta número 7, que é o Júnior. Voltou na cara do gol, bateu no gol! Gol! Do Atlético Marinho, dele guardou! Camiseta número 11, Evertinho, deixando tudo igual. Agora o Atlético Marinho tem dois, o Zadia também dois. O Miguel tentou fazer a roubada, vem buscando, deu um chutaço, bateu no gol! Gol! Do Atlético Marinho, vira, 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 vira! Camiseta número 10, Alexia, o terceiro do Atlético, agora Atlético Marinho três, O Zadia dois. É o Tadinho só na bola, bateu bem, bate bem, já bateu o primeiro no chutaço, bateu no gol! Gol! Do Atlético Marinho, é dele guardou! Camiseta número 14, Tellerson, deu um chutaço, a bola passou entre todo mundo, é o quarto do Atlético, agora Atlético Marinho tem quatro, O Zadia dois. É, para a alegria da família que está lá em Manaus, o Tellerson faz o quarto da equipe do Atlético Marinho, Atlético Marinho quatro, dois para a equipe do O Zadia, é semifinal da Copa Federação aqui na cidade de Pé. Também joga com os pés, olha a bobeira, olha a bobeira, olha a bobeira, olha o gol! Gol! Do Atlético Marinho, é dele guardou! Camiseta número 7, Júnior Rosa, na bobeira ali do Hugo, o goleirão que entrou ali no lugar do Lucas, amplia o Atlético Marinho, agora tem cinco, o Atlético Marinho dois, O Zadia. Vai buscar o Hugo, não chutar, se jogar ele saiada, trabalha, vem buscando no cantinho, bateu, olha o gol! Gol! Do O Zadia, é dele guardou! Camiseta número 39, Maison diminui o O Zadia, hein? Agora, Atlético Marinho cinco, O Zadia três, vem buscando a equipe do O Zadia, olha a bobeira, vem na cara do gol, quem sabe para matar o jogo? Lá vem o Atlético Marinho, bateu, olha o gol! Gol! Do Atlético Marinho, é dele guardou! Camiseta número 7, Júnior Rosa, para matar o jogo! Agora, Atlético Marinho seis, O Zadia três! É, como você mesmo falou, Júnior Rosa aí amplia para a equipe do Atlético Marinho e fecha o caixão, né, Xando? É, 26 e 40, 26 e 50 aí, realmente agora quatro gols de diferença para tirar em pouco tempo, fica complicado!